Estou na hora do speed, já estou. Estou na hora do speed, já estou. Estou na hora do speed. Estou na hora do speed, sim. Não tem canaca? Estás a ver ela. Rapaz, nem creio. Bem... És o quarto boss. Fácil. Agora vamos fazer o gás para aqui. A parte é muito legal para o ponto. Queria dizer que... Fez toda a diferença. Ter a ajuda da quarta pessoa. Fez com que fosse bem mais fácil. Se tiveres boa baita. Obrigada, obrigada. Rapaz! E é isso. Bora. Está na hora do speed ao Petsy. O Petsy só quer saber dos mods. Isto era o speed? Pô, é ninguém escandalista. Ah, quer ver. Oh, quer ver. Oh, porra. Pode-se ver que eu lheira? Oh! Ah, ele está... Uh! Ok. Não dá para ver ainda. É o que? Já consegui ver. Não vejo nada. Oh, não deixo de spawn quando não conseguir ver. Paz. Olha para a cabeça, doilo. Estes shitboxes são todos bugados. Estes shitboxes são todos bugados. Onde é que a tua cabeça é que está? Olha, eu tenho o poder já, afinal. Deixa eu ver. Não deixo. Não deixo. 5 minutos. Não sei o que que faz. Não sei o que que faz. Paz. Mas vamos da vez aqui. Este poder foi feito para o escape. Literalmente. Continuou por aí no... ...ado pelo boss que eu não cheguei a fazer. Muito bem. GG.